Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? O que que tá acontecendo aqui nesse vídeo? Quem é essa pessoa? Por que chora, Scully Jenner? Gente, hoje eu fui modelo de maquiagem, então eu tô assim toda produzida, meu cabelo também tava lindo, gente, porém, né? Já se foi os cachos, porque eu lavei meu cabelo hoje, eu fiz cacho hoje, então não ia ficar mesmo Enfim, tô aqui pra responder as perguntinhas de vocês, coloquei uma fotinha há mais ou menos umas duas semanas aqui na comunidade do YouTube Então cá estou pra responder e me sigam lá no Instagram também se tu não me acompanha, ficar por dentro das novidades Enfim, vamos lá O Ronald perguntou, Ronaldo é Ronaldo? O Ronald, não sei Enfim, você quer ensinar sua filha a chamar seu noivo de pai ou achar certo ela chamar o pai biológico? Gente, eu não vou interferir em nada disso na minha filha Se ela quiser chamar o pai, o pai dela mesmo biológico de pai, ela vai chamar Se ela quiser chamar o meu noivo de pai, ela vai chamar também, sabe? Eu vou ficar neutra em relação a isso, eu não vou ensinar nada, entendeu? Ela vai crescendo e ela vai se descobrindo, entendeu? Eu não vou interferir em nada disso A Cássia Gomes perguntou, na verdade não sei sua idade, qual é? Menina, vai me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram você já ia saber da minha idade Eu tenho 22 anos, gente Eu faço 23 esse ano, né? Qual é a sua religião? Você vai pra alguma igreja? Eu não tenho religião, gente, eu não sou batizada em nada Mas eu, creio, gosto das condutas da igreja evangélica Eu vou, frequento a igreja sim Mas não é sempre, sabe? Eu tenho até que tá indo mais vezes Porque eu preciso muito agradecer muito mais a Deus Do que eu tenho agradecido Por tudo que Ele tem feito na minha vida Mas assim, Deus tá muito presente Em tudo, eu sempre oro, eu sempre peço direção a Deus Sabe? Deus pra mim é o suporte Ele que guia, sabe? Em relação a tudo na minha vida Bru, por que você demora a postar vídeo? Mulher, não tô demorando a postar vídeo, não Gente, eu tô demorando a postar vídeo É porque não dá pra postar vídeo todo dia, gente Mas eu tô postando vídeo de 3 em 3 dias No máximo 4 Agora O que você fez pra perder barriga pós-parto? Fez um ano esse mês que tive minha bebê E minha barriguida continua muito inchada Já fiz várias dietas e nada Observe, observação Acredito que seja por ter sido parte cesárea Eu estou muito acomodada em casa com as tarefas Não tenho tempo pra ir na academia Miga Que barriga chapada você tá vendo em mim, mulher? Vocês sabem que eu já fiz vídeo até mostrando A pochete que fica realmente, gente Uma pochete que incomoda, gente, mulher Eu nunca tive Eu sempre tive, assim A barriga bonita E agora eu vejo E não gosto do que eu vejo Sinceramente Eu vou tentar na academia Mas eu queria muito fazer, assim Uma abdominoplastia Porque abdominoplastia Serve pra flacidez, gente Eu tô com flacidez, sabe? Se eu fizesse pelo menos Uma lipo, por exemplo Não ia dar jeito Porque eu ia continuar com pele Mas, enfim É coisa se pensar, sabe? Porque, querendo ou não Não é um risco que a gente corre E eu não tenho tanta gordura, assim, sabe? Eu acho que eu malhando Eu correndo atrás Eu consigo Mas, assim, tem que ter muito foco E eu não tenho foco pra comida, gente Eu não consigo Às vezes eu tô com fome Jejum pra mim é um sacrifício mesmo Porque eu não consigo Ficar sem comer Ficar sentindo fome Não comer, sabe? Vendo o negócio ali no meu armário Enfim Quando isso começar A mexer realmente comigo Eu vou procurar dar um jeito Enquanto isso A gente vai tentando Dar uma disfarçada Eu vou voltar até a usar a cinta, gente Que eu tenho Que eu tinha parado Enfim, vamos lá Como se vira pagando aluguel Com a bebê? Pois tem um bebê E tá um gasto Beijo, parabéns Bebê está linda Obrigada, meu amor Então Gente Aqui em casa As despesas Mesmo É ficar assim O meu noivo Fica com aluguel E com as coisas de comida E eu fico com o restante Conta, por exemplo Conta de internet Eu que pago Despesa minha E com anúncia nela Eu que pago Até as vezes Ele pega e compra leite pra ela Compra, as vezes Algumas coisas que está precisando Sabe? Mas a maioria Fica com o meu noivo E não é nem por conta De nada Sabe, gente? Não foi nem uma conversa Geralmente Ele fala que Enquanto ele tiver Ele paga Quando ele fala Bruna, não tenho Aí eu pago Não é boa Entendeu? Ficou assim Dividido Nesse jeito E eu também recebo Mais a pensão Da Antonella Que não é aquilo Ai meu Deus Mas assim Já ajuda a comprar As coisinhas dela Por exemplo O leite dela Eu estou dando A pita mil Custa 40 reais E a lata A lata grande Dura apenas Uma semana Então já vou Já vou trocar Como ela Começou a comer E tudo mais Eu vou ver Se eu troco O apita mil Pelo mucilão Que muita gente Me indica Mucilão Aí eu vou até Fazer um vídeo Para vocês Dando mucilão Para ela Pela primeira vez E é isso Sabe, gente? A gente vai cortando Aquilo que a gente Está achando Que está um gasto Muito necessário Muito grande O leite Não tinha como cortar O leite Então a gente substitui A fralda É algo que Não tem como A gente vai gastar A fralda É dividida Eu e o pai Biológico dela Que dá também Inclusive ele deu Ele comprou bastante Então assim Não estou precisando Comprar agora No momento Quando acabar Eu vou comprar E assim A gente vai indo Quando é dois É muito mais fácil Eu acredito Que fosse só eu Sem o meu noivo Ficaria extremamente Mais puxado Porque seria o aluguel Seria coisa para comer De casa Graças a Deus A gente não está mais Pagando prestação De nada A gente terminou agora A nossa geladeira E vai fazer um ano Que a gente está morando Junto E a gente já conseguiu Imobiliar a nossa casa inteira Eu acho que Quando é dois É muito mais fácil Então é isso Gente Bruna Por que você decidiu Morar sozinha E não na casa Dos seus pais Manda um beijo Te adoro Um beijo Minha linda Então gente Para quem me acompanha Sabe que eu sempre Tive vontade De morar sozinha Era um dos meus Maiores desejos Antes de descobrir Que estava grávida Então assim Eu já falava Mãe Quando eu conseguir Um emprego Pode ter certeza Que eu vou morar sozinha Porque eu queria Ter essa experiência Sabe De ter o meu canto De ter o meu espaço De decorar com a minha cara E enfim Por isso que E surgiu essa oportunidade De eu De eu estar morando sozinha Quando eu estava grávida E meu noivo já veio Consequentemente Porque eu precisava de ajuda No início Da minha Gente Da minha gravidez Assim que eu ganhei Antonella Ela precisava de ajuda Para ficar aqui comigo E foi isso Foi tudo muito natural Sabe Não teve uma programação Tipo Ah Eu Aluguei uma casa Meu noivo veio morar comigo Não Não foi Foi tudo assim Mas ele sempre teve presente Assim sabe gente Me ajudando Da maneira que ele podia ajudar Ele ajudava E assim Foi algo assim gente De Deus mesmo Foi Deus mesmo Realizando todos assim Os meus sonhos Os desejos Do meu coração De verdade Quem é mais ciumento Você ou seu noivo Ele trabalha em que Amo você Manda um beijo pra mim Por favor Um beijo Tainá Então Gente minha voz Tá assim Tá piorando né Eu tô fã Um pouquinho Porque eu tô muito gripada Mas a gente tá aqui Trabalhando Enfim Quem é mais ciumento Eu acho que assim É moderado Eu não tenho tanto ciúme Eu acho que ele também não tem Até porque não tem muito Sabe Quem me acompanha é mais mulher Não tem muito motivo Sabe Pra ter ciúmes Eu acho que é moderado Eu sou Eu confesso pra vocês Que eu já fui muito mais ciumento Mas eu acho que chega uma fase Da nossa vida Que a gente quer viver assim Sabe De boa Sem muito estresse E é essa fase que eu tô vivendo atualmente E ele trabalha Gente Ele não tem emprego fixo Não trabalha de carteira assinada Ele trabalha com Embaixamento de gesso Ele sabe fazer Gesso Essas coisas Trabalha também Num bar O bar assim Ele não tá indo muito Mas porque ele não é dono do bar Ele é tipo assim O dono não tá Quem responde é ele Entendeu Então ele também trabalha no bar E trabalha na piscina Numa piscina aqui perto De onde eu moro Então assim Ele se divide aí Gente Por isso que quando eu gravo o vlog A maior parte do tempo Eu tô assim Sozinha Porque ele quase não fica em casa Ele só chega mais tarde Por que você não faz mais vídeo com o noivo? Por que não faz vocês dois cozinhando? Eu vou gravar um vídeo dele fazendo um jantar Ou um almoço aqui pra gente Gente É uma coisa que eu já falei Eu não quero ficar expondo muito A minha relação com o meu noivo Tá dando super certo assim Sabe Eu já expus Acho que a maioria dos meus relacionamentos Eu sempre expus aqui muito pra vocês E assim Não me deram certo Eu não tô falando que foram por causa de ninguém Que não deu certo gente Se não deu certo foi por causa dos dois ali na relação Sabe Mas o que tá bom não se mexe Então assim Tá bom assim Eu gravo Quando eu gravo Eu não gravo muito ele E ele não reclama Entendeu Ele tá Tá super de boa pra ele também Então assim Tá de boa pra mim E tá bom gente Só cabe vocês a entenderem mesmo Qual palavra te define antes de ser mãe E depois de ser mãe Futuramente pretende mudar de casa Qual é a palavra que me define antes de ser mãe Eu acho que imatura Sabe Eu era muito imatura gente Eu Ah sei lá gente Só de Só de lembrar gente Como eu era assim É Da vontade de me abraçar E falar Vai dar tudo certo Porque assim Era muito imaturidade da minha parte Em relação Não só antes de ser mãe Em relação a tudo Relacionamento O meu modo de pensar Quando eu me gravidei Enfim É isso Imatura Depois de ser mãe Uma palavra que me define Eu acho que é dedicada Eu me acho muito dedicada Em relação a A sempre ser Boa pra minha filha Sabe A procurar sempre ser Uma mãe boa Tanto pra minha filha Quanto pro Meu noivo até Sabe As vezes eu erro Normal né A gente é ser humano Mas enfim Eu até me emociono gente Sério Porque Eu amadureci muito Em um ano Em um ano da minha vida Eu mudei completamente Sabe Dar água pro vinho Foi eu Eu juro pra vocês E foi simplesmente Por conta Da minha gestação Da minha gravidez Enfim É isso Um beijo meu amor E enfim Ela perguntou E também ela perguntou Futuramente pretende mudar de casa Eu não sei Responder essa pergunta Pra vocês Porque é assim Gente Eu queria muito Comprar essa casa aqui Porém O dono Acredito que ela não Vai vender essa casa Então Eu pretendo Me mudar daqui Quando eu for Mudar pra minha casa própria Mas se acontecer alguma coisa Enfim Eu não estiver mais aqui Toma aí Rumo a mudanças na vida Não tenho medo de mudar Que mudar É o que te transforma É o que te evolui Sabe É isso Eu não tenho planejado Mudar daqui não Mas as vezes Eu penso em sim Ir pra uma casa maior Mas Não é o momento Ainda não tá no orçamento Vamos Vamos assistir mais Os meus anúncios Bru Estou passando pela mesma situação Ah Perdão Pulei aqui É da Rose Pretende ter filho Com o seu noivo Minhas negras Eu não pretendo ter mais filho Filho é muito puxado Pra mãe E eu acho que eu não conseguiria Dar conta de duas crianças Chorando Assim Quando a gente mostra Um pouquinho Eu mostro um pouco Do meu dia a dia Não mostro 24 horas E é extremamente Cansativo Sério Principalmente a Antonella Que ela tá numa fase Que ela quer ficar em pé Em tudo Quer Quer mexer em tudo Quer colocar tudo na boca Então eu tenho que ficar ali 24 horas Olhando ela Se eu não olho Pode acontecer alguma coisa E Deus me livre e guarde Sabe Então assim Eu não pretendo ter filho Não pretendo Meu noivo pensa Daqui a uns 5 anos Mas eu já falei Ele já tem 2 Pra quem não sabe Ele já tem 2 meninos Um de 4 E outro tem 9 Acho que é isso E assim Tá bom 3 O suficiente 3 Pra um casal Enfim Tá ótimo Estou passando Pela mesma situação Que tu passou Como foi E o que tu fez Pra entender Que o pai Da criança Não era o melhor Pra ti E a Antonella Gente É só você ver A atitude Da pessoa Sabe Se ele tá fazendo Atitudes Que você não se agrada Pronto Você já tá vendo Ali que ele não É pra você Não tem É ele mesmo Te mostra Sabe Você não precisa Nem procurar Ele te mostra Realmente Que ele é uma pessoa Ruim E que não é pra você E enfim Sabe Gente Eu não tenho Não tenho assim Um passo a passo Faz isso 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 Primeira coisa Que você tem que fazer É você se conformar Com a situação É Tenta O máximo É Não procurar Problemas Sabe Eu procurava muito problema Porque Eu achava injusto Sabe Eu achava injusto Eu gastar o meu dinheiro Inteiro Com o enxuval Da minha filha Enquanto a pessoa Tava lá Fazendo isso Isso e aquilo É E eu queria Tipo assim Procurava problema Até que eu Abri meus olhos E falei Não Chega Fui pela justiça Coloquei na justiça É E depois disso Assim gente Eu não esquentei tanto Minha cabeça Sabe Eu garanto pra vocês Que se vocês Te manterem a calma Pensa muito antes Sabe De fazer qualquer coisa Porque a maioria Das coisas que eu passei Na minha gestação Foi por consequência Minha Entendeu Óbvio que a pessoa Poderia ter evitado Muito Mas assim Eu tava no momento Frágil Da minha vida Então Eu queria tentar Fazer justiça Logo eu Grávida Tinha 21 21 anos No meio da cara Que tipo de justiça Eu ia fazer Não dá Sabe Era uma coisa Ridícula também Que A gente ficava Um atacando o outro Sabe Pelas redes sociais Era uma coisa ridícula Ridícula mesmo Hoje em dia Hoje em dia Se a pessoa fala Eu pego E não falo nada Eu tento manter Assim Good vibes Mas hoje em dia Em relação a Eu ser mãe E ele ser pai Tá tranquilo Sabe Ele tá fazendo O papel dele Eu tô fazendo O meu Eu tento viver Da melhor maneira Possível E eu acredito Que ele também Sabe A gente mudou muito Nossa relação Nossa relação Assim De lidar Sabe De lidar Porque querendo A gente tem uma filha A gente vai ter um vínculo Pra sempre E é isso Sabe É Força pra ti Por esse momento Que tu tá passando Pensa que tudo passa Gente Porque realmente Tudo passa Você toma algum tipo De bebida alcoólica De vez em quando Às vezes Ou nunca Manda beijo Um beijo Renata Então Eu Geralmente quando eu saio Eu costumo beber Mas quando eu vejo Que eu tipo Tô ficando já na Sabe né Aí eu paro Porque eu tenho Que ter força Pra cuidar Da minha filha De madrugada No dia seguinte E é muito difícil Eu sair Eu saio pelo menos Uma vez no mês No máximo A Rosana perguntou Bru você acha Que foi uma boa Seja demitida do trabalho O Youtube te rende Uma grana boa Poderia compartilhar Média de valor Então Rosana Até o momento Sim Até o momento O Youtube Está subindo Todas as minhas necessidades Sabe Eu ganho muito mais Do que trabalhando Na Demilus Que pra quem não sabe Eu trabalhava na Demilus Costurando E eu ganhava Então eu ganhei O salário base Que está no meu Contra-cheque Era R$1.700 E pouco Mas a gente nunca recebia Esse valor Porque o tanto de desconto Que eu vim Às vezes eu recebia R$800 Eu cheguei a receber Até R$700 E pouco Só pra vocês terem uma noção E aí foi quando eu falei Não Não preciso mais trabalhar Porque no Youtube Eu estava recebendo De R$2.000 Pra cima Pra vocês terem noção Em um mês Com o Youtube Eu já recebi R$5.000 Só pra vocês terem ideia Então assim Quando eu me deparei Com essa diferença De valor Eu falei Se eu me dedicar Apenas no Youtube Eu posso ter uma renda É muito melhor Do que Assim Acordando 5 horas da manhã Tendo que pagar Uma pessoa Pra olhar minha filha Preocupada Com ela Entendeu Então assim Era Mil coisas Então Até o momento O Youtube Tá me dando um dinheiro Sim Eu ganho em torno disso Gente Não de 5 Calma Eu ganho em torno de 2 3 2 3 No mês eu ganho 4 Outro mês eu ganho 2 É assim sabe Não é todo mês Eu ganho 5 mil Quem dera E vocês vão E pra quem quiser saber Gente O dinheiro do Youtube Eu não mexo Eu guardo Eu ajunto Eu sou muito boa Em ajunto E assim Quando vocês verem A Bruna Tá fazendo tal coisa A Bruna Comprou tal coisa É porque eu ajuntei dinheiro Porque assim A gente não tem Pra dar de mão beijada Não sabe É tudo correndo atrás mesmo É tudo Do nosso suor Do nosso esforço E é isso Eu ajunto Todo meu dinheiro Do Youtube E todo Nem todo né Porque agora Eu não tô conseguindo Juntar todo o dinheiro Do Youtube Eu tiro uma parte Pago as contas Cartão de crédito Coisas de comer Enfim O que eu quero usar Uma porcentagem E eu guardo o restante Entendeu Então é isso Gente Tem muito mais perguntas Legais aqui Sabe Eu queria até Responder mais Mas eu acho que o vídeo Vai ficar extremamente longo É isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça de Deixar o meu like Aí no vídeo Um grande beijo Me contem aqui Nos comentários O que vocês acharam Do vídeo Curiosidade que vocês têm Que eu vou estar Tentando responder Tá Me acompanhe no Instagram Também Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau